Música Vamos, vamos Cruzeiro Vamos, vamos vai ganhar Vou aonde você for Cruzeiro 98 Vai ficar com ela Dominou, boa bola, ótima bola pro Bidu É só cruzar na grande área Edu tentou pra bakar, bola passa, gol, 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 gol Cruzeiro DOOOOOOOR E aí E aí E aí E aí E aí E aí Verão cabuloso Eu falo que foi o Edu Edu Rodrigo contra A raza pra mim foi o Edu Porque ele atrapalhou É o Edu sensacional Edu caralho Esse Edu porque ele atrapalhou E a bola foi direta Mas ele estava participando da jogada Porque se ele tivesse a frente ia sem impedimento É o A M e foi gol do Edu Daí cruzerão cabuloso 1 a 0 com o Edu Que corta a luz espetacular Fazendo o primeiro gol Em boletinha azul A jogada pelo lado esquerdo Primeiro começou do lado direito O Giovani Jesus ganhou na caça A bola virada pro lado esquerdo O Tapa encontrando o Matheus Bidu O Edu entrou apontando Joga e resteria pra finalizar Só que tentou fazer o corte O Rodrigo E jogou contra o patrimônio Guilherme É isso Hoje de mês A maior torcida do estado de Minas Gerais A torcida do Cruzeiro 1 a 0 pra Gaposa Valeu Rodrigão Valeu Rodrigão E que jogada do Cruzeiro Inclusive O Pessolano havia chamado O Roque a instantes atrás Pelo lado esquerdo Pedindo mais jogadas De penetração com o Bidu Cruzeiro 1 a 0 Guilherme Maravilha hein meu caro Cabidão Uma jogada que começou No ganho de dividida No meio campo do Lucas Silva O William Oliveira O Neto Moura Foram na dividida com ele Joga a bola rapidamente Pelo lado esquerdo O Bidu Enxerga o Edu E aí o Rodrigo Coloca pra dentro Cruzeiro Era melhor em campo 66% de posse de bola E já merecia o resultado Meu caro Guilherme Exatamente Pressionando demais Demais E tá aí o torcedor do Cruzeiro Que lindo Aquela música que a gente gosta Guilherme Fantagiando e sacudindo Nessa cidade Cruzeiro 98 E aí o torco E aí